Saudações, quem fala com vocês é o Phil e galera, bora começar uma nova série que chama Fear and Hunger, certo? Já vou logo avisando aqui que essa série aqui é mais de 18, tá? Então se você não é mais de 18, você provavelmente não vai querer ver isso Porque esse jogo aqui tem cena de Goh, cena de Stu, cena de Seth também, cena de tudo Mas tirando isso, bora começar, certo? Aqui a gente tem a exceção de 4 personagens Eu já joguei com o mercenário e o cavaleiro E o mago também Só não joguei com Outlander, tá? Eu vou dar algumas dicas, tá? De acordo com o passado do jogo, né? Eu vou passar pra vocês o pouco que eu sei Eu sei muito pouquinho desse jogo, tá? Enfim, como o único personagem que eu não joguei foi o Outlander Eu vou jogar com ele, tá? Aqui tá escrito na descrição do personagem, né? Opa, minha câmera tá em cima, peraí Ele aí Engurecido nos ventos gelados do norte O Outlander é um epítome da sobrevivência Ele sabe todos os truques para ficar vivo Mesmo nas situações mais impossíveis Então Vem comigo, Outlander, vem comigo Vem pro papai, toma Nome Ok, como essa primeira vez eu vou colocar meu nome, tá? Mas de acordo com o que o personagem vai morrendo Eu vou colocar o nome de vocês inscritos, tá? Ou então o nome de que vocês colocaram ele no comentário Então Já deixa sua sugestão aí de próximo nome, tá? Ahn Phil Toma Cuidado, esse jogo contém Cenas de Violência extrema Gore Violência sexual Drogas, etc Tá, eu já deixei avisado aí, né? Eu acho que ficou bem claro que Quem é menor de 18 não dá pra ver esse jogo Mas beleza Vamos lá Nossa, tá muito alto Vou ter que diminuir a edição pra vocês Ok Escolha a dificuldade Eu já joguei no modo Fear and Hunger E Terror e Starvation No modo Terror e Starvation Alguns lugares Na verdade todos os lugares estão escuros E você precisa de fósforo pra acender os lugares Pra você ver o que tem neles E além disso Os inimigos tem mais vida Dão mais dano E é mais difícil você encontrar itens Então Eu vou jogar no modo normal Tá? Que é Fear and Hunger Bora lá Jogar intro Dica número 1 Sempre Sempre Não importa Sempre Jogue a intro Nunca pulem, tá? Porque é isso que vai te dar as habilidades Enfim Vou tirar minha câmera aqui E eu vou ler pra vocês Você nasceu com a alma do Tormentado Você foi destinado a lutar em cada passo que você dá na sua vida Ultimamente isso deixa você mais forte fisicamente E aumenta a sua vontade de ferro Que luta com a vontade dos deuses Eles mesmos Você teve uma infância balanceada na cidade de Oldegard Com os seus dois pais sempre presentes Seu pai te ensinou a arte da guerra O primeiro passo era pra escolher a sua arma Então aqui a gente vai escolher a nossa arma, tá? Sinta a sua vontade pra escolher qual que você quiser Tem aqui o arco e flecha E machado e escudo Eu vou escolher o machado e escudo Mas se você quiser arco e flecha Sinta-se à vontade Você pegou um machado E um escudo de madeira O inverno ficou mais gelado E os verões Mais curtos Que resultou numa grande Fome no norte Os homens Os melhores homens de Oldegard Foram para uma viagem Para uma terra desconhecida Uma tentativa desesperada De achar comida E ricos para alimentar as pessoas Você Cresceu sua Masculinidade E foi para o navio Depois de meses viajando O mar via um final E a tripulação Estava lutando Para sobreviver Alguns ficaram fracos No deck Enquanto alguns Abraçaram O mar negro E frio Os fracos Já encontrassem o destino O resto Foi deixado Com grande pecado Eu posso Desistir Ou devorar Meus aliados caíros Se você devorar Se você devorar Se os aliados caídos Você vai Ganhar a habilidade De devorar O que essa habilidade faz? Sempre quando você Matar um monstro Na dungeon Que a gente vai entrar Você Vai poder comer ele E isso Recupera Muito a sua fome Então Eu quero essa habilidade Então eu vou devorar Meus aliados caídos Você aprendeu a devorar Como se a viagem Não fosse sombria O suficiente Quando você Finalmente encontra A terra É algo que Ninguém No mundo civilizado Poderia imaginar Nos confins do mundo Você encontrou Um continente negro De vilã O continente Nunca foi tocado Por nenhum homem civilizado A terra Estava contaminada Por antigas divindades E deuses Que você nunca ouviu As coisas que você Testemunhou lá Deixaram uma marca em você Que nunca poderá Ser lavada Alguns de seus camaradas Perderam sua mente Enquanto outros Tentaram Lutear algo Que valia a pena Deixando esse lugar macabro Eu posso pegar As coisas E voltar Para vilã Não Eu posso pegar As coisas de vilã No caso Ou não posso Tocar em nada E voltar para o navio Tá Eu vou pegar As coisas de vilã Porque se eu não Tocar em nada Eu não ganho nada Isso daqui vai dar O sistema de moeda Vamos lá Cara ou coroa Me dá Coroa Eu quero coroa E Droga Deu cara Pegou uma Soul Stone Ah mas isso é bom Soul Stone Infelizmente as relíquias Que você Não Infelizmente as relíquias Que você trouxe Para a viagem Te enganaram E te deu Panofobia O medo de tudo Um Atefato Ancestral Foi Trago Do Continente Negro Você sabia Que era um erro Mas a escolha Não estava Nas suas mãos Você sabia Que algo ruim Iria acontecer Mais cedo Ou mais tarde Os maus Versagens Logo se revelariam Pois Algum tempo Após Seu retorno Durante Uma de suas Muitas viagens De caça Você voltou Para sua aldeia Apenas para Testemunhar Seus piores Medos Ganharem vida O exército Do mercenário Invadiu Sua vida Vida não Vila Você viu Sua vila natal Queimando Sua família Foi Assassinada E o aterfato Foi roubado Aqueles que Sobreviveram Descreveram Para você O exército E o seu capitão Ele foi Um capitão Famoso Do exército Mercenário Do cavaleiros Da meia noite Do sol da meia noite Você imediatamente Pegou essas coisas E foi atrás dele O homem Testemunharia A vontade De ferro Temperada Tanto ao norte Gelado Quanto ao Continente Escuro De vilã Beleza Aqui a gente Tem algumas opções Eu posso Pegar mais equipamentos Pegar mais comida Pegar mais Intens de cura Ou correr Correr direto Atrás dele Correr direto Atrás dele Dá habilidade De rush Que seu personagem Anda mais rápido Porém Com o bárbaro Pelo que eu vi Isso não funciona Infelizmente Com o bárbaro E com o dark priest E não funciona Então eu vou Pegar mais Deixa eu pensar Caso eu pegar Um equipamento bom Eu não vou precisar Me curar Vou pegar mais equipamento Três flechas E uma armadilha De urso Qual é cara? Flecha não Porra Você soube Que o homem Foi levado Para as masmorras Do reino De rondon Nas perigosas Masmorras De medo E fome Ok Finalmente Vamos jogar Vou salvar O meu personagem Sim Aqui é o personagem Que eu joguei Inclusive Ele perdeu As duas pernas E eu fiquei rastejando E esse daqui É o outro personagem Que eu estava jogando Em off E eu salvei Uma garotinha Depois eu ensino Como é que salvar ela Enfim Eu vou salvar Em cima Desse personagem Beleza Tá Que já seja rápido Tá Primeira dica Que eu dou Pega tudo Que tem Nesses baús Peguei carne Crua Tomate Peguei um cachimbo O cachimbo é muito bom Para melhorar Sua Sanidade Flecha Carne seca Carne seca Também é maravilhosa Tá Cura muita fome Eva vermelha Eva vermelha Usa mais Para fazer Misturas Se você quiser Usar ela Para se curar Você pode usar Também Você vai se curar 10 de vida E beleza Aqui já pode Ter inimigo Então ande com cuidado Sempre Caixa de fósforo Beleza Sempre Vasculhe Todos Os Baús As caixas Que tiver Ei porra Que tiver Por aí Tá Ele vai me alcançar Não tem o que eu fazer Vou ter que lutar com ele Beleza Primeira dica Para enfrentar O guarda da prisão O braço esquerdo dele Ele pode fazer Arrancar seu braço Tá Se ele atacar com ele Enquanto o braço direito dele Ele faz um agarrão Que pode te matar Instantaneamente Deixa eu ver Cara Eu não quero perder Meu braço Logo no começo Eu não vou conseguir Fugir dele Tá Então Eu acho que eu vou arrancar O braço esquerdo dele Primeiro Beleza Não fez nada E agora eu vou arrancar O braço direito Torcer para o meu personagem Acertar Acertou Beleza Agora ficou fácil A gente arranca O ferrão dele Vai bater Vai tirar 18 de vida Tá de boa Agora a gente Pega as pernas Sempre use essa Horda Quando você for Enfrentar um guarda Essa ordem Essa horda É fora Errei a perna Direita dele Já estou quase morrendo Olha só que caralho Beleza Agora Quando tem Esse ponto de interrogação Assim De exclamação É o lugar Que você tem que acertar Que vai dar um dano crítico Então 350 Ok Morreu Já deixa eu ver Se eu tenho algum item de cura Não, não tenho Merda Tá Se eu encontrar mais um guarda Desses aqui Eu vou morrer Certamente Você pode usar uma Pedra da alma aqui Não, não vou usar não Você pode devorar Também não quero devorar Enquanto Quero procurar nele Achei uma chave pequena Essa chave aqui Eita porra Ah, merda Eu pisei no No prego Agora estou com sangramento Eu preciso de Um pedaço de pano Para curar o sangramento Tá Nem tente Abrir essas portas Que tiver fechada Tá Porque você não vai conseguir No começo Só se você tiver um item Muito pica Que dá tipo 700 de dano Por aí Você vai conseguir Opa Beleza Achei o fragmento De roupa Isso aqui vai parar Meu sangramento Tá Ah Estou aqui Infecção Infecção cura Com a erva Verde Achei mais uma Chave pequena Beleza Uma faca de arremesso Posso já A chave pequena aqui Eu vou fazer isso Peguei um salame Um colar Devorador Da alma Uh Acho que esse daqui É bom Deixa eu ver Tá Um colar de prata Com uma alma Da alma Nele A alma A pedra A pedra da alma Protege você Contra poderes Do outro mundo Aumenta também A defesa mágica Uh Tá Aí não tem nada melhor Então vou Que faz aqui Que faz aqui também Ok Tá A infecção É um problema Porque se você Não curar dela Seu personagem Pode acabar morrendo E se você Não fazer nada Ele vai morrer De infecção Peguei Uma garrafa De whisky Beleza Uma garrafa vazia Líquido Azul Isso é bom Esse líquido Azul Vai curar 20 de vida Já vou usar Eu tô fudido Com muito cuidado De vez em quando Tem umas armadilhas No chão Tem um diário aqui Eu não vou ler Eu acho que vou traduzir Pra vocês Porque enquanto você Ler o personagem Vai aumentando A fome dele Tá Então Eu prefiro traduzir Pra vocês Depois Aham Sou parte Das masmorras Agora Beleza Tá Esse aqui Não é muito importante Também não Tá Mas vou traduzir Pra vocês Mesmo assim Na 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 edição Beleza Livro dos medos Eu tenho Panofobia Que é medo de tudo Isso Basicamente Vai diminuir Bastante Minha sanidade mental Isso é ruim Acho que é uma tocha Uma cerveja Vai estar Vai estar Tancado Não Opa Beleza Esse aqui é bom Se você tiver um fósforo Você pode acender Esse daqui E aí você pode Cozinhar A carne crua Eu vou fazer isso O que mais Eu tenho só uma carne crua Né Isso Beleza Vamos lá O cachimbo É usado Pra Diminuir Sua sanidade Mental Quando você estiver Ficando doido Você pode Fumar um cachimbo Mas você precisa De De Tabaco Também Bebida Também ajuda Mas só que Se você beber Muito Você fica Bêbado Isso aqui Pinecon Eu não sei Que bosta É essa Tá Tem uma pena Tá Eu acho Que eu não preciso Explicar mais nada Não Tem um livro Dos medos Aqui Caso você queira Saber qual Fobia Que seu personagem Tem Tá Fique à vontade Peguei Carne seca Tem como Cozinhar Carne seca Não Não tem Ok Um salame Carne crua Tá Já vou cozinhar Essa carne crua Também Toma Tomem muito cuidado Pra vocês não pisarem Num prego E Peraí A porta parece Fechada Você escuta Um 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 choro Dentro Abrir Ah aqui A garotinha Vai ser Que tem uma Pequena garota Dentro Ela tá Escondendo A sua cara De você O que você quer fazer Eu vou Abrir Beleza Garota Está quieta Tem como Você pegar Uma faca Mais pra frente Pra ela Tá Tem itens Três fósforos Beleza Nada especial Aqui Mais um Mais um Um Ahn Como é que fala Escudo Opa Peguei nitrogênio Isso é bom Isso é bom Pra fazer Coisas Pra fazer Pra cafetar Coisas Né Tá Não Aqui Por escudo Não Porque Ela é Uma criança Essa criança Você pode Mantê-la Com você Ela pode Ser útil Viva Ou então Você pode Sacrificar Ela Ou então Fazer Exército Com ela Sim Tem como Fazer isso Uma Cup Buck Isso aqui Serve pra uma Passagem De Secreta Lá pra cima Que a gente Vai achar Depois Vamos lá Cara ou coroa Se Eu escolher Cara e dar Coroa Eu não acho Nada Agora se Eu escolher Cara e dar Cara Eu acho Um Um livro Muito pica Então eu vou Escolher Cara de novo Não Eu acho que eu escolhi Coroa Deu cara Ótimo Alquimilha Isso é bom Pra caralho Ok Eu não vou Ler o livro Tá Mas basicamente São Ingredientes Para fazer Poções Isso aqui Dá Laranja Mais verde Dá super Sentidos Azul E azul Cura Pálvora Branca E Sei lá O que é isso Explosivo Isso é bom Pra caramba Aí você Lendo isso aqui Você pode Craftar esses Três itens Preciso de Frasco negro Eu não sei Como consegue Até agora Eu não consegui Nenhum frasco negro Tá Nenhuma rank Que eu fiz Ah Meu personagem Já tá morrendo Porque ele tá Infeccionado Esse é um problema Estudos de Almir Almir É um dos Deuses Antigos Tá Eu vou Cara De novo Confio no seu pai Opa Um pegamento De truque De piromancia Isso é bom Isso é bom Pra caralho Deixa eu aprender Piromancia Tá Eu acho que Aprendi Deixa eu ver Aqui ó Piromancia Você pode Causa Tacar um Como é que fala Tacar fogo No seu O seu oponente Porém Custa Dez de Mente Dez de Sanidade Tá Eu posso provocar O inimigo Pra me bater Dizer que eu posso Conversar Eu posso correr Que recupera bastante Vida Porém Você vai Ficar com Estatus De Envenenamento Que cura Com O frasco Branco Se não me Engano Tá Eu vou Pegar O que Que eu vou Comer Comer Uma carne Seca Ok Achei Queijo Esse queijo Aqui é usado Pra fazer Ingredientes Tá Você pode Fazer Um Bolo Se não Engano Aqui Ovo Fragmento De roupa Ótimo Tá Aqui vai Ter uma Erva Verde Já vou Pegar Ela Já vou Usar Porque Eu tô Precisando Beleza E outro Jeito Também De você Curar Infecção É Se tiver Uma Bom Sol Uma Serra De osso E cortar Seu Braço Fora Eu não Recomendo Que você Faça Isso Tá Só se Tiver Chegado No Extremo Do Extremo Não Tiver Outra Saída Aí você Pega E corta Ao contrário Eu recomendo Você não Usar Tá Deixa eu Tentar Tá Eu não Tenho Item Pra abrir Essa Porta Essa Porta Aqui Leva Para Uma Sala De Upgrades Tá Eu Preciso De Um Item Específico Eu Não Sei Qual Item Que É Na verdade Eu Sei Mas Só Não Tenho Ele Evita Falar Com Esses Magos Sei Lá Esses Sei Lá Que Porra Esses Caras Porque Eles Vão Ser Oxi Com Você Se Você Falar Com Eles Caso Contrário Eles Não Vou Fazer Nada Com Você Com Cuidado Tem Um Bicho Aqui Ele Me Viu Puta Que Pariu Pior Que Ele Mais Há Do Que Eu Não Tem Como Fugir Dele Veio Olé 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 Ah Tá Se Ele Me Acertar Ele Pode Me Dar Um Dano Crítico Isso É Um Problema Dos Grandes Tá Se A Galotinha Tivesse Uma Faca Ela Poderia Cortar O Braço Esquerdo Dele Você O Direito E Ele Não Poderia Dar Nenhum Outro Golpe Um Golpe Como Tá Eu Vou Fugir E A Garota O Ataque Dela Sem A Faca Inútil Tá Então Ela Vai Defender Ok Consegui Fugir Deixa Ele Lá Vamos Vim Pra Cá Eu Tô Bem Como É Que Tá A Fome Da Garota A Garota Tá De Boa De Fome De Vez Quando Esse Jogo Dá Uma Dropa De Frames Tá Eu Acho Que Resolver Tá Gente Infelizmente Aguarda Ali Fragmento De Roupa Estudos Do Grogoroth Ok Eu Vou Coro Agora Deu Cai De novo Puta Que Parê Tá Achei Nada Opa Eu Esqueci De Ler Enfim Eu Peguei O Diário Do Capitão E Uma Chave Tá Eu Já Listo Aqui Estúdios De Almer Diário Do Capitão É Praticamente Inútil Isso Aqui Caso Você Queira Aprender Um Pouco Mais De Algum Deus Se Você Quiser Se Devoltar Para Ele Tá Almer Eu Não Deixa eu Ver Se Eu Lembro Qual Deus Que É Eu Acho Que É Deus De Piromancia Grogoroth Eu Não Lembro Qual Deus Que É Então Vou Dar Uma Lida Aqui Rapidinho Ah Não Acho Que Grogoroth Que É O Piromancia De Ação Dessuição Enquanto Você Lê Eu Recomendo Você Ler Rápido Porque Enquanto Você Ler Su Sua Fome Vai Aumentar Tá Isso Aqui Você Nem Mexe Que Isso É Onde Os Bichos Cagam E Se Você Cai Ali É Morte Tá Então Não Cai Ali Tá Aqui Não Vai Ter Mais Nada Como Já Disse Antes Não Mexa Com Sacerdote A Menos Que Você Saiba O Que Você Está Fazendo Tá Eu Não Sei Pra Que A Beleza A Chegando Onde Que Eu Quero Chegar Não Na Verdade É Do Outro Lado Onde Que O Monstro Foi Foda Beleza Peguei Uma Cuviflor Vou Ter Que Lado Que O Monstro Foi Aqui A A Vim Depois Tá Como Tá Minha Fome Fome Na Garota Tá Relativamente Alta Você Vai Comer Uma Carne Seca Também Aí Cura 20 De Mais De 20 De De Fome Desgrama Não Tem Como Fugir Dele Enfim Vou Usar Skill De Correr A Maioria Das Vezes Você Vai Conseguir Correr Dele Tá Disse A Maioria Não É Sim A Maioria Já Vai Vim Atrás De 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 Foda Eu Acho Que Ele Me Cercou Aqui A De 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 Que Saco Tá Vou Tentar Correr Mais Uma Vez Espero Que Ele Deixe Eu Passar Tá Eu Tô Preso Com Ele Isso é Um Grande Problema Tá Cara Isso É Um Grande Problema Viu Se Você Arrancar A Cabeça Dele Ele Continua Atacando Sem a Cabeça Tá Vou Tentar Arrancar O Braço Dele Vou Torcer Para Garota Arrancar O Braço Esquerdo Dele Ok Fudeu Perdi O braço Merda Vem Ataca O Ferrão Dele Menina Aí Tá Vendo Zero De Dano Você Me Bateu Morro Eu Tô Sangrando Ainda Tem Como Me Curar Tem Na Verdade Eu Vou Atacar O Ferrão Dele E A Garota Vai Me Curar Toma Beleza Atacou A garota Isso é Bom Agora Eu Vou Tentar Matar Ele O Mais Rápido Possível Eu Vou Usar Mais Uma Erva Que Eu Estou Desesperado Beleza Atacou A garota De novo Ótimo Vou Tentar Arrancar A Cabeça Dele Beleza Qual a questão de tempo dele morrer Só que a questão de tempo dele morrer também Beleza Morreu Ai Caralho Eu preciso Estancar o Sagramento Já estou quase morrendo Estou muito Fudido Devour Ainda não Search him Ah Eu achei um braço Cortado Uma perna E um braço Esquelético Ah Tá Ele estava Carregando Isso Com ele O que eu faço Com o braço Cortado Tá Primeira vez Que eu pego Isso Será que eu posso Comer Ah Eu como Beleza Tá Eu estou sempre Meu braço Esquerdo Agora Fudeu Ou seja Isso vai Diminuir Pra caralho Minha defesa Porque eu não consigo Segurar o escudo Ah Não O que acontece Quando isso acontece Isso é aleatório Tá Se você errar Você cai Eu vou coroa De novo Agora vai estar Coroa Moleque Caralho Esse evento Aqui é aleatório Tá Eu não sei Quando vai acontecer E quando não vai Tá Aqui não tem nada De útil Coroa De novo Coroa De novo Vambora Pegaminho Do Do espadachim Ótimo Vamos ler Que habilidade Que eu ganhei Counter Essa habilidade É boa Pra caramba Vem Independente Da situação Opa 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 Receitas Do século XV Isso é bom Pra caramba Cara Isso aqui Basicamente Vai te dar Receitas Pra você fazer Comidas Né Pane com pig Caramba Nossa que sorte Cara Isso aqui Mostra É Uma receita Pra você fazer Uma armadura Que inclusive Eu posso Fazer Ela Que essa armadura Aqui De vez em quando Ela te dá Coisas Né Vai te dar Um Sei lá Pode te dar Uma flecha Pode te dar O item De cura O item Uma erva verde Uma erva vermelha Isso aqui É bom Pra caralho Eu vou equipar Com a garota Tá Aqui ó Equipe esse aqui Também Ah Ela pode equipar O braço esquelético Eu não sabia Vamos saber Vamos saber O que eu tenho Pra equipar Eu não consigo Equipar esse aqui Sem meu braço Vamos lá Coroa de novo Deu caro Bosta Achei nada E aqui Você usa o item Do que a gente pegou Lá atrás Né Que é a passagem secreta Esse Dark Priest aqui Não fale muito Com ele Tá Senão ele vai ficar Puto com você Vai embora Eu não sei Pra que Que eu vou precisar Dele Mas eu acho Que eu vou precisar Aqui tem mais gente Peguei mais uma erva Ok Vamos ver se vai acontecer Aquele evento Que tinha acontecido Com mim na última vez Não aconteceu Beleza Última vez apareceu Um bárbaro Aqui tá Ele me atacou Aqui é a faca Que eu falei pra vocês Que a gente podia dar Pra garota Beleza Ela vai gostar Da adaga Né O que tem aqui Tunipa Sujeira Você pode comer sujeira E eu não sei Pra que Mais serve Peguei uma erva azul Ok Pra te curar Aqui Tá vendo que tem um monte De coisas aqui Se você tiver um Explosive Vial Que é tipo Um frasco explosivo Você pode tacar ali Vai abrir uma passagem secreta Tá Rezar Silvian É a deusa do sexo Grogoroth Eu acho que é magia Então eu vou rezar Pro Almir Tá Tem esse cara Estando aqui Me deixa sozinho Eu vou me tornar Uma borboleta Eu vou ser uma linda Borboleta Tá Deixa ele aí Ele não vai te atacar Tá E aqui Vai ser Vocês vão ver A tela inteira censurada Mas enfim Aqui basicamente Vai ter o pessoal Fazendo orgias Se você fazer orgias Com eles Você vai Recuperar Sanidade E eu acho Um pouco de vida Eu vou fazer um aqui Beleza A tela vai estar toda Censurada pra vocês Tá Porque o pessoal Tá pelado mesmo Aí é um monte de gente É homem com homem Mulher com mulher Homem com mulher É uma putareira Do cara Aí vai ter esse cara Sozinho aqui Ele vai perguntar Se você precisa de um parceiro Aí você fala que sim Beleza Só a primeira vez Que é de graça Tá Beleza Com esse ato Sua afinidade com Silvian Está crescendo Silvian é uma das Deusas Beleza Aí vocês podem ver Que minha vida Recuperou 100% E é isso Então caso você Esteja morrendo Você vai lá E Faz o Tchaca Tchaca Na butchaca Recupera a sua vida Tá Deixa eu ver se a adaga É melhor pra garota Não O braço esquelético É melhor Ok Então vou escripar O braço esquelético Aqui Basicamente A gente já pegou Tudo que a gente Queria pegar Tá Além do Se a gente tivesse O Frasco explosivo A gente poderia usar Aqui tem a Hidra humana Ela se alimenta De humanos Tá Você pode entregar A garota pra ela Eu não vou fazer isso Eu vou acender aqui Porque Essa garota Vai ser útil Pra mim Ah Eu usei a pedra da alma Sem querer Droga Eu queria devorar ele Beleza Devorei ele Tô um pouco Com menos de fome Tô com um pouco menos de fome Né E agora a gente vai Enfrentar o Tchurcher Que é tipo O cara que tortura As pessoas daqui Né O torturador Basicamente é isso Você vai escutar um passo Vai ser um Um cara que vai tá Fugindo dele Ah De jeito nenhum Você tá sano Não é Sim claro Ou então Eu estaria morto agora Eu não tenho tempo pra isso Escuta Eu Estou preso Nessas masmorras Faz muito tempo Eu perdi O Censo de tempo Pode ser anos Meses Ou até mesmo Semanas Né Eu não consigo aguentar mais Eu acho que eu tô perdendo Minha sanidade Né Tá E se eu fosse você Eu escapava o mais rápido possível Blá 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 O que é isso Enquanto você falava com ele A garota ficou com fome Tá vendo Tá Eu posso dar pra garota Salame né Vai curar a fome inteira dela Tá Você vai falar com ele Ele não vai tirar nada Aqui você pode salvar Você pode arrancar o O cobertor Pra pegar um fragmento de roupa Eu vou fazer isso Tá Opa Eu ativei algo Aqui tem um Botão tá Se você ativar ele E não conseguir desviar Você vai levar uma flechada Vai ficar sangrando Aqui já ativou o cara Tá Na hora que você for sair Ele vai vir Pegar uma faca Pra tirar a pele dos caras A gente pode fazer armaduras de pele Tá Pra se camuflar Aqui é o lugar secreto Que abriu Nunca tinha vindo aqui antes Cara Tá Tem uma pessoa aqui Tem um corpo pinturado aqui Parece que morreu recentemente Opa Baú Tá Última vez deu cara né Mas dá cara de novo Buceta Opa Ainda achei coisa Isso é bom Tá Eu não quero pisar ali Vai que o negócio quebra E eu morro Morro não Eu caio né Os cavaleiros da penância Isso é bom Tá Eu não consigo abrir sem a chave Eu acho que a chave vai tá Com o maluco Que vai atacar a gente daqui a pouco Deixa eu Pegar esse barril aqui Não tem nada né Eu já peguei Ok Tá Ele é bem fácil de matar Tá Não tenha medo dele Eu vou Esperar ele vir Pra me atacar ele O que? Quem? No inferno É você Tá Isso aqui você pode atacar A cabeça dele direto Ele morre tá Eu vou só atacar o braço Esquerdo dele Beleza Ele morreu Só pra garantir Aí se você Procurar nele Você vai achar a chave do segundo andar Eu posso devorar ele Opa Bate nele sem querer Tá Não tem como você pegar a pele dele Tá A chave que ele dropa Abre aqui E eu quero ver se abre lá em cima também De novo Eu não quero pisar aqui Tá Não é aquela chave Tá Então a gente vai descer Mais pra baixo Aqui Embaixo Tinha um inimigo Uma vez que apareceu pra mim Que era um lagarto Se você matar ele Você pode pegar a espada dele Que Ela dá 100 de dano Cara A espada dele é muito boa Muito, muito boa Então vamos torcer pra ele estar aqui Eu acho que ele não vai estar Vamos devagarzinho Tá Ele não tá aqui Ah não Ele tá aqui sim Esse cara mesmo Beleza Opa A armadura me trouxe Uma garrafa de whisky Tá Eu acho que ele pode arrancar seu braço Tá Então já pega Já arranca O braço esquerdo dele Beleza Eu vou deixar o envenenado Tá Mas vai valer a pena Aumentou a defesa Tá Ele deu contra-ataque em mim Filho da puta Eu tenho que arrancar esse escudo dele Tá Eu vou me curar Throwing knife Vou tacar uma faca no braço esquerdo dele E a menina vai me curar Com o frasco azul Filho da puta Ele deu contra-ataque É Morri Bosta E eu não salvei Ou seja A gente vai ter que começar tudo de novo Com um novo personagem Tá galera Então Esse aí foi Fear and Hunger Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá Porque esse vídeo tá ficando Por aqui Não esquece de deixar o like Compartir o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu tô ficando por aqui Falou